Em 2018 o Conselho Tutelar de Picos registrou 517 ocorrências o que representa um aumento de mais de 200 casos em relação ao ano de 2017 No topo da lista, nenhuma novidade A negligência, a vulnerabilidade e o abandono de menores continuam sendo as principais demandas dos conselheiros Esses casos são sempre recorrentes sempre teve um grande índice desses casos dentro do Conselho E o caso de negligência Negligência é a questão de um pai e de uma mãe que não cuida direito do seu filho da sociedade que não sabe qual é o papel que tem com uma criança e com uma adolescente Vulnerabilidade é o estado, o lugar onde a pessoa mora o meio, o ambiente que já é vulnerável, que faltam muitas coisas A agressão física vem chegando mais no Conselho porque está sendo mais denunciado, está sendo mais visibilidade que sofre pena quem agride fisicamente uma criança e um adolescente E abandono também, abandono muitas vezes estão sendo denunciados por vizinhos, por parentes que veem um pai e uma mãe deixar crianças e adolescentes sozinhos, trancados em algum local e saírem Esses casos estão sendo mais denunciados, estão chegando mais ao Conselho e estão tendo mais resolução Outro dado que preocupa, segundo o balanço divulgado pelo Conselho Tutelar é que os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes também aumentaram Esses casos eles sempre ocorreram, não adianta dizer que nunca teve, sempre teve mas teve pouca visibilidade, não chegava muito esses casos ao conhecimento de Conselho de pessoas, né? E agora as pessoas estão denunciando, estão indo atrás dos seus direitos estão correndo, estão buscando a denúncia dos casos de abuso sexual Para 2019, a meta é ampliar o trabalho e apresentar à comunidade as atribuições do órgão Segundo a presidente do Conselho, muitas pessoas confundem qual é o papel dos conselheiros da polícia e da justiça A gente está com o planejamento de expor mais o trabalho do Conselho para a sociedade para a sociedade saber o que é trabalho do Conselho o que é trabalho de polícia, o que é papel de família, da sociedade em geral Porque tem muita gente que confunde tudo, ela coloca para o Conselho Realmente não é isso, a gente quer expor e quer fazer um trabalho mais aberto onde a população em geral conheça o trabalho do Conselho para que a gente atenda cada vez mais a demanda da cidade de Picos Obrigado! 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 Obrigado!